. 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 Raíssa, você não pode jogar para cá. Ah, não, aí você segurou. Não, Raíssa! Eu não vou mais brincar disso. Brinca, vai. Mas a Raíssa vai ajudar o farolão no corpo. Vai, chuta você. Chuta você. Duvido de você chutar. Sem segurar. A Raíssa não está chutando? Chuta para ele, Raíssa. Está de mal? Está de mal? Levanta para eu te filmar, bonita, andando de patins. Segura ela, Pietro. Segura ela, Pietro. Segura ela, Pietro. que você vai brincar. Eu quero segurar na porta. Ajuda ela, Pietro. Abre a porta ali. Não! Não! Ai! Hihihihi! 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 Ai! Ela conseguiu sozinha, ó. Conseguiu sozinha, viu? Conseguiu sozinha, viu? Ensina ela. Ensina ela. Não levanta ela. Levanta ela. Levanta ela. Entendeu? Não mantece. Não botou 3. Ou íbota. Entendeu. Aprendeu. Não vãe. Aprendeu. Aprendeu? Deixa eu ver ela fazer a volta. Seguiu sekarang, messina ela. Seguiu agora? Sem segurar, não dá uma. Cadê uma. Olha aí. Chegou. Agora prendeu. Isso. Ó. Aprendeu. Sem segurar. Vai pra lá, pra mamãe filmar. Vai pra lá. Sem o Pietro agora segurar mais. Cai, caiu.